Música Bola no meio, toca pra Mel, Mel com ela dominada pra equipe É da Camila, já vai abrir a bola pra Lulinha Lulinha na ponta direita, sai jogando, vem marcando lá, vem Camila Faz o lançamento na entrada da área, domina Bagdá Volta a bola pra Carlinhos e Avatar, faz o cruzamento Olha o toque, o juiz disse que nada houve Dominou a câmera, bateu, guardou Gol Tem bola no cordão Dedinho na entrada da área, arrisca e chuta forte Chuta forte no canto direito, goleiro Cícero Até que foi, até que foi pra sair na foto Mas tem gol da Camila Música 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 Música